Olá estudante do oitavo ano, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Júlio Cruz e na aula de hoje nós vamos falar de unidades de medida de comprimento, de massa e de tempo. Mudamos de assunto, saímos de geometria, transformações de unidades, viemos para unidades de medida. Para a aula de hoje você vai precisar de um caderno ou uma folha para anotação e apenas este material. E os nossos objetivos da aula de hoje são conhecer a história das unidades de medida e a importância da padronização das unidades. Hoje nós vamos fazer uma breve viagem histórica com relação às unidades de medida. Relembrar os prefixos utilizados nos múltiplos e submúltiplos das unidades padrão. O que é isso que está falando aí, professor? Isso aqui é aquele cento do centímetro, o desse do decímetro, o quilo do quilômetro, o hecto do hectômetro, o deca do decâmetro. Lembra dessas palavrinhas? A gente vai ver elas todas hoje de novo. E resolver problemas envolvendo as grandezas de comprimento, de massa e de tempo. Então, vamos lá. Bom, primeiro vamos dar uma viajada aqui, vamos lembrar aqui, vamos passar pelo histórico das medidas. A necessidade de medir existe desde as primeiras civilizações. O homem precisou medir. Eu sempre costumo contar que os números e o homem começou a contar lá quando surgiu a necessidade de, por exemplo, ele liberava lá uma ovelhinha para ir comer a grama, né? Tinha uma área protegida, né? Do pasto, de toda, digamos, a fazenda, entre aspas, mas isso muito tempo atrás não existia. Fazenda, esse limite era tudo aberto, mas existia um espaço ali onde o animal ficava protegido, digamos assim, né? E durante o dia ele liberava ali as ovelhinhas, os carneirinhos, né? Os animais ali para comerem, para pastarem, né? Para comerem a grama do pasto. E no final do dia ele recolhia, mas como que ele ia saber se todos aqueles animais retornaram para aquela área de proteção, né? Se ele não sabia contar. Se ele não sabia contar. Então, ele liberava lá um animal e recolhia uma pedrinha do chão, liberava outro animal e recolhia outra pedrinha do chão. Para cada animal liberado no pasto, ele tinha um punhado de pedras, né? No total ali. E quando os animais iriam voltando ao fim do dia, cada animal que entrasse na área protegida ali dos animais, ele retirava uma pedrinha daquele punhado. Então, assim ele estava começando a contar, né? Ele estava utilizando o princípio da contagem. Não existiam ainda números, línguas ainda, né? Mas este foi o princípio de tudo. Foi ele que começou tudo. E aqui nós vamos falar deste histórico, né? O histórico das unidades, ele passa por tudo isso, pela contagem dos números, até a mudança dos números, né? Lá, os algarismos, vários tipos de numerações, babilônica, números romanos, numeração maia, até chegar nos números indo-arábicos, que são os números que nós usamos hoje, os algarismos indo-arábicos, e aí, enfim, nas unidades de medidas. Bom, vamos continuar aqui. Antigamente, as primeiras unidades de medida de comprimento que a humanidade utilizou foram baseadas em partes do corpo. Tomava-se o comprimento do pé, do palmo, do dedo, do passo, entre outros, né? Você talvez já tenha utilizado o passo, por exemplo, para medir o tamanho do gol, né? A gente usava bastante quando era criança. Ia lá, ah, vamos medir aqui o tamanho do gol, vamos fazer aqui um passo para cada gol, quando não tinha goleiro, enfim, né? E aqui, a gente tem umas fotos aqui, né? O cúbito, por exemplo, era uma medida que ia do cotovelo até a ponta do dedo médio. Então, este movimento aqui era um movimento para medir o cúbito. Um cúbito era esta medida aqui. Existia também o palmo, né? O palmo, as costureiras costumam utilizar o palmo, né? Vai lá, coloca a mão em cima da roupa e mede. Eu já fui em costureiras e alfaiates que faziam isso. E temos aqui a medida também da polegada. Esta medida é utilizada até hoje. Esta tela que nós estamos trabalhando aqui, que você está assistindo aí, ela é medida em polegada, né? A medida padrão delas, quando nós vamos comprar uma televisão, você observa lá 40, 50, 60, 30, 25, 28 polegadas, né? Então, a medida é em polegadas. E como que funciona a medida da televisão? Para você saber. A polegada é a medida da largura de um polegar. Mas, professor, existem polegares de medidas diferentes. Se a pessoa é maior, tem um dedo maior, vai ser a medida maior. Se é uma pessoa menor, uma mulher, uma mão mais fina, vai ter uma medida mais fina. Sim, existem medidas diferentes. E por isso, houve a necessidade da padronização dessas medidas, né? A polegada hoje, ela tem a medida de 2,54 centímetros. É essa medida padrão. Não importa o dedo de quem está lá utilizando a televisão, de quem está medindo a televisão. O que importa é que, medindo de um vértice ao outro deste retângulo, ou seja, medindo a televisão em sua diagonal, neste sentido, no sentido oblíquo, de um vértice ao outro, a diagonal deste retângulo da tela é a medida padrão dessa TV, né? Por exemplo, medindo daqui até lá, vai me dar um número de polegadas. É claro que se eu medir em centímetros, eu vou ter que converter esta medida em centímetros em polegadas. Então, por exemplo, uma televisão de 40 polegadas. Se uma polegada mede 2,54 centímetros, então quer dizer que se tem 40 polegadas daqui até lá, eu vou fazer 40 vezes 2,54. Vai dar aproximadamente 100 centímetros, né? Que é em torno de 1 metro. Olha só, 1 metro daqui até lá. Então, é uma televisão grande, né? Não sei quanto que mede esta daqui, mas se eu quisesse medir e ver quantos polegadas ela tem, bastava pegar uma fita métrica ou uma trena e ver quantos centímetros tem daqui até lá e depois dividir isso por 2,54 centímetros eu teria o número de polegadas dessa televisão. Certo? Bom, o que mais? Padronização das unidades. Isso que a gente está falando agora. Com a intensificação do comércio e da comunicação entre diferentes povos, surgiu a necessidade de padronização das unidades de medida. Imagina só você. Num determinado povo, o pessoal mede utilizando jardas. Nos Estados Unidos, por exemplo, aqui nós falamos em metros, lá eles falam em jardas. Aqui nós falamos em quilômetros para distâncias um pouco maiores. Lá eles falam em milhas. E não só isso. Na Europa já se fala em outra medida, porque é um outro lugar, um outro continente. Então, isso se tratando só de distância. Vamos para a medida de temperatura. Bom, aqui é em graus Celsius. Nos Estados Unidos, na Alemanha é em graus Fahrenheit e na Rússia em Kelvin. Opa, mas peraí. Três medidas diferentes. Então, para quando uma pesquisa científica está sendo realizada, por exemplo, e há uma troca de informações entre os pesquisadores, entre os cientistas, para que possa se falar a mesma linguagem, a gente utiliza esta padronização. Ou seja, eu vou mandar um documento para uma outra pessoa, e estou falando aqui em metros, mas lá ele utiliza em jardas, por exemplo. Então, em que unidades nós vamos trabalhar? Em jardas ou em metros? Vamos fazer um acordo aqui. Vamos negociar e decidir, para ficar mais fácil. Porém, se de repente existem mais pessoas envolvidas, fica difícil. Então, por isso, estabeleceu-se a padronização de acordo com o sistema internacional de unidades. Em 1790, foi criado na França o sistema métrico decimal. Que adotou duas unidades básicas. O metro, para distâncias, e o quilograma, aqui eu perdi, o quilograma para a unidade, para a grandeza massa, que muitas vezes nós confundimos e falamos com peso. Mais tarde, em 1960, esse sistema precisou ser ampliado, passando a se chamar sistema internacional de unidades, que é o que nós utilizamos hoje. Hoje, nós chamamos ele de sistema internacional de unidades. Isso aqui é muito utilizado, principalmente, para quem é da área de engenharia, arquitetura, pessoal da física. Lá nós temos muito mais unidades do que aqui na matemática, na química também. Então, aqui, no sistema internacional de unidades, nós temos as grandezas, nesta coluna aqui. Aqui nós temos o nome das unidades de medida, e aqui os símbolos. Então, estas são as grandezas que fazem parte do sistema internacional de unidades. Então, nós temos lá a massa, você já sabe para que serve, como que é utilizar a massa, e para a unidade de medida da massa, é o quilograma. E aí nós temos os múltiplos e submúltiplos, o quilograma, né? Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. É o submúltiplos. Aqui nós temos tempo, como grandeza, e aqui perceba uma coisa, quando nós falamos de tempo, nós estamos mudando, inclusive, o sistema de numeração aqui, do decimal para o sistema sexagesimal, porque a unidade de tempo, a grandeza, tempo, aliás, a unidade é o segundo, porém, ele funciona até o 60, né? Não é o 10. Aqui, para nós mudarmos para o minuto, nós vamos de 1 até 60. Chega nos 60 segundos, muda para 1 minuto. O minuto também vai até 60, chega nos 60 minutos, muda para hora. Agora, ao passo aqui no sistema decimal, você vai de 1 a 10, e aí o 10 você passa para a próxima dezena, você passa para a próxima centena, quando chega no 100, enfim, mas é decimal. E esse sistema é diferente. Então, vamos falar dele hoje também. Temos aqui grandeza e temperatura, a unidade medida é o Kelvin, a letra, o símbolo aqui que representa é o K. Corrente elétrica, aqui, mas já entramos na área da física, né? A corrente elétrica também está presente lá no sistema internacional de unidades, e a unidade medida é o ampere. Substância ou matéria, isso aqui é na química, né? A unidade medida é o mol, de molécula, tá? E aqui, a grandeza, intensidade luminosa, para medir a intensidade luminosa de um ambiente, por exemplo, e a unidade medida é a candela. E a símbolo, CD. Bom, agora, vamos falar dos prefixos gregos. Esse, nós temos que saber, temos que conhecer como que funciona. Ok? Então, no sistema internacional, o nome dos múltiplos e submúltiplos, que foram aqueles que eu falei antes, né? Metro, decímetro, centímetro, milímetro, quilômetro. Então, estes múltiplos e submúltiplos de uma unidade medida indicam o seu valor em relação à unidade base. A unidade base vai ser o metro, para a distância, vai ser o quilograma, ou o grama, para a massa, né? Então, nós temos uma unidade central e a partir da unidade central nós temos os múltiplos e submúltiplos, aqueles que são maiores e os que são menores do que aquela medida ali. Então, por exemplo, o mili, o prefixo mili é utilizado para quando nós queremos representar a milésima parte de alguma medida. Por exemplo, milímetro, milímetro é a milésima parte de um metro. É um metro dividido por mil. Então, é o milimetro, mas como é uma proporoxítona, milímetro, em português. O centímetro, centímetro é a centésima parte. Então, centímetro é o quê? É um metro dividido em cem partes. E um centímetro é a centésima parte de um metro. Então, aqui, centímetro, porque é uma proporoxítona também, senão seria centímetro juntando as duas palavras, o prefixo e a raiz ali, principal da palavra. O desse, ou decimetro, ou decímetro, em português, é a décima parte do metro. Aí, o metro não está aqui, né? Aí, o deca, que é o decâmetro, já é dez vezes um metro. Então, dez metros é um decâmetro. O hectômetro, o hectômetro, é o hecto, né? Cem vezes a unidade principal. Então, o hectômetro, cem vezes um metro. Então, um hectômetro é igual a cem metros. E o quilômetro é mil vezes. A unidade principal, então, é mil vezes o metro. Quilo, metro. Quilo é mil. Você já sabe aí, inclusive, por causa da internet. Então, quilo é mil. Então, quilômetro, ou quilômetro, mil metros. Ok? Gravou esses prefixos, acabaram os seus problemas. Se você conseguir gravar esses prefixos aqui, três dos submúltiplos e três dos múltiplos, pronto. Já a metade dos seus problemas acabaram. Aí, é só você treinar a transformação ali, de uma unidade para outra. que é o que nós vamos ver agora. Vamos representar os múltiplos e submúltiplos do metro no quadro a seguir, usando os prefixos do sistema internacional. Então, eu tenho aqui, um metro, uma unidade básica principal. Perceba que eu coloquei aqui em forma de potência na linha de cima. 10 elevado a zero é 1. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, aqui eu tenho um metro. E aqui, vamos ver os submúltiplos primeiro. Os submúltiplos aqui, a décima parte do metro, um metro dividido em 10 partes seria 10 centímetros. Um metro dividido em 10 partes é 10 centímetros. É o decímetro. O decímetro é 10 elevado a menos 1. Ou seja, é 0,1 metro. Um decímetro igual a 0,1 metro. É o que está escrito aqui. O centímetro é a centésima parte do metro. É o metro dividido em 100 partes. A centésima parte é 1 centímetro. Ou seja, é 0,01 metro. Aqui, representado na forma de potência, 10 elevado a menos 2 metros. E o milímetro, 10 elevado a menos 3 metros. Ou seja, 0,001 metro. 1 milímetro. E para cá? Bom, aqui, como eu disse antes, o decímetro são 10 metros. 10 elevado a 1, 10. 10 elevado a 2 é 100. 100 metros. O hectômetro são 100 metros. E o quilômetro? O quilômetro é 10 elevado a 3 metros. Então, 1.000 metros. 1 quilômetro, 1.000 metros. Perceba que para cá, nós multiplicamos por 10. Enquanto que para cá, nós dividimos por 10. Percebeu ali? Bom, agora, eu tenho aqui um pouco de exercício para você treinar, né? Porque se a gente não treinar, não vai adiantar. Vamos ver como que fica, então, afinal de contas, isso aqui. Olha só, eu tenho aqui 350 metros e eu quero passar para decâmetros. Aqui eu tenho 16 metros, quero passar para centímetros. Aqui de centímetro para metro, aqui de quilômetro para decâmetro e aqui 180 centímetros, quero passar para metro e 75,2 hectômetros, quero passar para quilômetros. Olha só, eu vou dar um tempo para você analisar aqui e tentar fazer essas transformações. Talvez fique um pouco mais difícil, mesmo assim, tenta aí e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Música 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 Voltamos, vamos corrigir? Vamos ver aí como ficou o seu, se você fez certinho? Bom, primeiro aqui, eu quero transformar de 350 metros para decâmetros. Então, vamos analisar aqui na nossa tabelinha, no nosso quadro aqui. Eu tenho aqui o metro, e eu quero passar desta coluna para esta aqui, de decâmetro. Metro, quero transformar em decâmetro. Então, eu tenho aqui 350 metros, imagine que eu tenho 350 metros e quero transformar esses 350 metros em decâmetros. Como que eu vou escrever 350 metros em decâmetro? Representar como decâmetros, né? Bom, não confunda aqui, muito cuidado, aqui está escrito um decâmetro, aqui nós temos um decâmetro igual a 10 metros. Só que, se eu tiver um metro, um metro é igual a quantos decâmetros? Então, eu vou ter que dividir isso aqui por 10. Um metro dividido por 10 aqui, vai me dar 0,1 decâmetros. Um metro é igual a 0,1 decâmetros, que é igual a 0,01 hectômetros, que é igual a 0,001 quilômetros. Então, um metro é igual a 0,001 quilômetros, 0,01 hectômetros e 0,1 decâmetros. Então, quando a gente vem para cá, neste caso aqui, nós vamos dividir por 10. Certo? Então, 350 metros vai ser igual a quantos decâmetros? 350 dividido por 10, eu vou dividir por 10 porque eu andei só uma casinha para a esquerda, ou seja, eu me desloquei uma coluna para a esquerda. se eu estivesse me deslocando duas colunas para a esquerda, eu dividiria por 100. Três colunas por mil, nós vamos fazer nos outros aqui. Então, 350 metros é o mesmo que 35 decâmetros. Certo? E aqui, 16 metros. 16 metros é igual a quantos centímetros de metro? Para centímetros, um metro é igual a 100 centímetros. Mas, um centímetro é igual a quantos metros? 0,01. Está ali. Então, se nós temos 16 metros e queremos transformar isso em centímetros, ou melhor, representar na forma de centímetros, nós vamos ter que multiplicar aqui, primeiro por 10 e como nós vamos deslocar mais uma coluna para a direita, mais um zero, então vamos multiplicar por 100. Então, 16 metros vai ser igual a multiplicando por 100, 1.600 centímetros. Observe que se você parar para analisar com relação à vírgula, aqui, no primeiro, a vírgula estava à direita do zero no 350, ela está ali à direita do zero porque não estava aparecendo. Como nós nos deslocamos uma coluna para a esquerda no nosso quadro ali, aqui a vírgula também se deslocou uma casinha decimal ali, uma casa para a esquerda, então ficou 35,0. Mas como 35,0 não precisa escrever o vírgula zero, basta o 35, pronto. Aqui, do 16 metros para o centímetro também, nós nos deslocamos duas colunas para a direita, a vírgula estava ali, a direita do número 6, por isso não estava aparecendo. Duas colunas para a direita são duas casas decimais aqui para a direita, foi o que aconteceu, com duas casas decimais para a direita, eu tive que completar com mais dois zeros e a vírgula continua ali à direita do último zero, ficou 1.600. Olha só, pensando em termos da vírgula, de 60 centímetros para metro, agora ao contrário, eu estou em centímetros, vou deslocar duas colunas para a esquerda, vou para metro, então duas colunas para a esquerda, a vírgula que está aqui à direita do zero vai se deslocar duas casinhas ali, duas casas decimais para a esquerda e vai ficar à esquerda do 6 ali, então vou ter que colocar um zero à esquerda da vírgula, então vai ficar 0,60 ou 0,6 que é a mesma coisa, então 60 centímetros igual a 0,6 metros. 1,5 quilômetros é igual a quantos decâmetros? Olha só, de quilômetros eu vou passar para decâmetros, então eu vou me deslocar duas colunas para a direita, a vírgula vai andar duas casas decimais para a direita, então uma vai ficar 15, com mais uma, vou colocar mais um zero, vai ficar 150. 1,5 quilômetros igual a 150 decâmetros, se fosse mais uma, daria mais um zero, 1.500 metros. agora aqui, de 180 centímetros eu quero representar em metros, bom, de centímetro eu vou para metro, eu vou deslocar duas colunas para a esquerda, então a vírgula que está à direita do zero vai andar duas para a esquerda, vai ficar entre 1 e 8, vai dar 1,8 metros. E por último aqui, 75,2 hectômetros, de hectômetro para quilômetro, olha só, de hectômetro para quilômetro é uma coluna para a esquerda, então a vírgula vai se deslocar uma casa para a esquerda, vai sair daqui da direita do 5 e vai vir para cá, vai ficar entre o 7 e o 5, vai ficar 7,52 quilômetros. Certo? Espero que você tenha entendido isso daqui, porque a partir do momento que você entendeu este tipo de transformação de conversão ali de unidades, você vai entender todas que vêm pela frente em se tratando de grama, quilograma, unidade de massa, em se tratando de litro, decilitro, mililitro, quilolitro, como vamos ver na aula seguinte, vamos ver as unidades de capacidade e volume, hoje estamos vendo de distância, massa e tempo. Vamos então agora para um outro problema com relação à distância ainda. Elisa fez uma caminhada de 54 quilômetros, ela dividiu a distância percorrida uniformemente durante quatro dias. Quantos metros Elisa caminhou por dia? Vou botar um tempinho para você fazer esse daí, né? E daqui a pouco a gente volta para corrigir. lynyy! Não, nem esperado a gente volta Vamos lá. Vamos lá. Vamos corrigir aqui? Vamos lá. Olha só, então a Elisa, ela fez uma caminhada de 54 quilômetros e nós vamos dividir esse número de 54 quilômetros por 4. Por quê? Porque ela fez isso aí, dividiu essa distância uniformemente em 4 dias. Ela caminhou, percorreu essa distância uniformemente. Quanto que vai ficar aqui? 54 dividido por 4. Bom, 50 dividido por 4, isso aqui vai dar um número decimal, não vai dar um número inteiro, você já percebeu. Então, 50 dividido por 4 aqui, a metade da metade. A metade de 50 é 25 e a metade de 25 é 12,5. 4 dividido por 4 é 1. Então, 12,5 mais 1 vai dar 13,5 quilômetros. Quer dizer que ela percorreu isso aí diariamente. Só que o exercício perguntou para nós aqui, o problema, o enunciado, perguntou quantos metros a Elisa caminhou por dia. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Transformar de quilômetros para metros. Bom, de quilômetros para metros, vamos lembrar ali a nossa tabelinha, o nosso quadro anterior ali, né? De quilômetros para metros, nós andamos 3 colunas, né? De quilômetros, depois tem hectômetro, decâmetro e metro. São 3 colunas. Então, quer dizer que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Essa medida também, talvez você lembre dela facilmente, porque é uma medida mais comum, né? 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, quer dizer que se 13,5 quilômetros, eu multiplico por 1.000, ó. 13,5 quilômetros é a mesma coisa que 13,5 vezes 1.000 metros. E 13,5 vezes 1.000 vai dar 13.500 metros. Foi isso aí que a Elisa percorreu diariamente. Agora, para descontrair um pouquinho, dá uma olhada aqui nessa tirinha, ó. Tem aqui o pássaro e o macaco, né? E o pássaro pergunta aqui para o macaco, o nome dele é o caco, né? Caco, qual é a sua altura? E aí o caco, né? Ah, eu tenho 800 milímetros. 800 milímetros? Aí o pássaro fala para ele, né? Mudar a unidade de medida não vai te deixar mais alto, caco. Ou seja, cara, o que eu fiz para você? O caco, ele ficou bravo, ele tentou, né? Dizer que ele é alto, 800 milímetros. Uau, mas quanto que é 800 milímetros? Vamos pensar aí. 800 milímetros, se nós formos passar para metro, né? Porque geralmente a gente considera metro, uma pessoa de um metro. Um metro e meio, dois metros, uau, jogador de basquete, alto. Então, temos uma noção do que é dois metros, né? Uma pessoa alta, um metro e meio, a altura de um adolescente, uma criança, e um metro, a altura de uma criança menor ainda. Então, o caco, ele tem 800 milímetros. 800 milímetros dá quantos metros? Vamos lembrar aqui. De milímetro para metro, indo de milímetro para metro, nós estamos andando para a esquerda, naquele nosso quadro, né? Milímetro, depois temos centímetro, depois temos decímetro e depois temos o metro. Então, nós vamos nos deslocar três colunas para a esquerda. Ou seja, se pensarmos em termos da vírgula, a vírgula vai andar três casas para a esquerda, que vai dar aqui, ó, a esquerda do oito. Vai dar 0,800 ou 0,8 metros. Menos de um metro o caco tem de altura. Se pensarmos em termos de divisão, como estamos andando três colunas, vamos dividir por mil, que tem três zeros. E 800 dividido por mil também vai dar 0,8. Ou seja, o caco, ele tem uma altura de 80 centímetros, um pouco menos de um metro. Ok? Então agora, vamos falar da unidade de massa quilograma. Unidade de massa, você já sabe que é o quilograma, e existe ali o grama, como unidade central, né? No sistema internacional, a unidade padrão de medida de massa é o quilograma, sendo o grama a unidade fundamental ali. E aqui nós conseguimos ver, ó, a unidade fundamental é aquela que está no centro aqui do nosso quadro, né? Nós temos os submúltiplos aqui à direita, decigrama, centigrama e miligrama, e à esquerda os múltiplos. Múltiplos de 10, 100 e 1000, né? Tecagrama, hectograma e quilograma. Observe que este quadro está igual àquele quadro anterior, quando estávamos falando do metro. Eu só tive o trabalho de mudar aqui de M para G. Aqui também, onde era M, ficou G. E aqui, onde era metro, eu coloquei grama. Era milimetro, agora miligrama. Antes era centimetro, centigrama. Desse metro, desse grama. É metro, grama. Era decametro, ou decâmetro, agora ficou decagrama. Era hectograma, era hectometro, né? Hectômetro, antes, e ficou hectograma. Era quilômetro e ficou quilograma. Ou seja, eu apenas mudei. Por isso, mudei a letra e mudei aqui, né? De metro para gama. Por isso que eu disse que se você conseguir gravar, conseguir lembrar dos prefixos, você consegue utilizar isso aqui. Para metro, para grama, para litro, os prefixos serão sempre os mesmos. Então, é quilograma, hectograma, decagrama. Quando era para metro, quilometro, hectometro, decametro. Quando for para litro, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro. A mesma tabelinha, o mesmo quadro. Basta você. E as transformações também se processam da mesma maneira. Quer ver? Vamos praticar. Mas antes, lembre-se que tem uma unidade que nós usamos muito aqui também para massa e que não está aqui nessa tabela, que é o tonelada. Tonelada e também tem o arroba. Arroba é uma unidade de medida de massa utilizada muito na agricultura, né? Para medir ali a massa dos bois, a massa do gado. E a tonelada? A tonelada é uma unidade de medida que nós utilizamos para medidas de massa maiores, né? Por exemplo, a massa de um ônibus, a massa de um carro, a massa de material de construção, de obras, né? Enfim, aqui nós teremos que a tonelada é sempre mil quilogramas. Então, você pensa aí que é uma unidade bem grande. Agora, aqueles nossos exercícios de transformação. Vamos praticar aqui e ver como é que vai ficar. Então, aqui eu tenho de 410 gramas para decagramas, 43 gramas para centigramas e continua. Temos de quilograma para toneladas. Perceba que apareceu aqui toneladas também. De quilograma para decagramas, centigrama para grama e de hectograma para quilograma. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso daqui, agora que você já está mais inteirado de como são as conversões. E daqui a pouco a gente volta para corrigir. E daqui a pouco a gente volta. E daqui a pouco a gente volta. E daqui a pouco a gente volta. Vamos corrigir? Vamos lá. Olha só. De 410 gramas para decagramas, nós vamos nos deslocar aqui uma coluna para a esquerda. Então, a vírgula que está aqui à direita do zero vai andar uma casinha para a esquerda e vai ficar 41,0. Mais 41,0 é a mesma coisa que 41. Então, 410 gramas, 41 decagramas. De 43 gramas para centigramas. Uma, duas colunas para a direita, uma, duas colunas para a direita, ou basta você multiplicar por 100. Como são duas para a direita, como são duas colunas para a direita, como são duas colunas para a direita, o número vai ter dois zeros. Então, multiplicaremos por 100 e daí vai dar 4.300 centigramas. 300 quilogramas, agora para a tonelada. Opa! Tonelada? Uma tonelada igual a mil quilogramas. O que significa que um quilograma é a milésima parte da tonelada. É 0,001 tonelada. Então, a milésima parte da tonelada. Então, eu vou dividir isso aqui por 1.000. 300 quilos dividido por 1.000 vai dar 3 casas. Aqui a vírgula vai se deslocar para a esquerda. Vai dar 0,3 toneladas. 0,300 ou 0,3 toneladas. A mesma coisa. E 8,2 quilogramas para decagramas. Opa! De quilogramas para decagramas, vou andar duas colunas para a direita. Então, aqui eu vou multiplicar por 100. 8,2 vezes 100 vai dar 820 decagramas. E aqui, 120 centigramas para gramas. Opa! Centigramas para gramas. Eu vou dividir por 100 porque eu vou me deslocar duas colunas aqui, né? Deslocando duas colunas, vou dividir por 100. 120 dividido por 100 vai dar 1,2 gramas. E de hectogramas para quilogramas? Hectograma para quilograma. Opa! Vou andar uma casa para a esquerda. Uma coluna para a esquerda aqui no nosso quadro. Então, vou dividir por 10. Uma casa para a esquerda, eu divido. Uma casa só é um zero. Então, é 10. Dividindo 7 por 10, vai dar 0,7 quilogramas. Agora, vamos falar de unidades fora do SI. Há unidades de medida que não fazem parte do sistema internacional. O SI é o sistema internacional de unidade, né? Então, porém, essas unidades são empregadas juntamente com as unidades do SI. Então, essas unidades aqui, ó. O minuto. Minuto é a unidade de tempo. Valor em unidade aqui, o minuto igual a 60 segundos. Aqui o nome, a hora. Hora também é a unidade de tempo. Nós empregamos no SI segundos, né? Minuto e hora não fazem parte. Litro também não aqui. Então, nós temos ali... Tonelada. Litro nós vamos falar mais na aula seguinte. E a tonelada, nós vimos agora, né? É o quilograma. Grama é aquele quadro principal ali. Bom, continuando aqui, nós temos um exemplo. Um programa de televisão começou a ser transmitido às 19 horas e 5 minutos e terminou às 19 horas e 55 minutos. Qual foi o tempo de duração em minutos desse programa? E em segundos? Então, esse aqui é um exemplo... Agora, nós estamos falando de tempo. Bom, se eu quero saber o tempo de exibição do programa, eu vou pegar o horário que o programa terminou e vou diminuir do horário que o programa começou, né? Vou fazer uma subtração aqui. O número maior menos o menor. E eu preciso lembrar sempre de deixar a unidade de hora embaixo de hora, minuto embaixo de minuto, e se tivesse aqui, segundo embaixo de segundo. Assim como lá nas subtrações e adições, nós utilizamos unidade, dezena e centena. Aqui nós vamos utilizar hora, minuto, segundo. E se você não organizar isso direitinho, é bem provável que você acabe errando e se confundindo aí. Então, lembre-se sempre desta organização. E aí, basta fazer os cálculos, né? E resolver a operação aqui. 55 menos 5 vai dar 50. E 19 menos 19, zero. Então, quer dizer que o tempo de exibição ali do programa foi de 50 minutos. Agora, para transformar esses 50 minutos em segundos, basta multiplicarmos por 60 segundos. Porque 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, 50 minutos vezes 60 segundos vai dar 3 mil segundos. Certo? Então, agora eu tenho um problema para você aqui, ó. O João está treinando para uma corrida e o seu instrutor solicitou que ele fizesse um treino seguindo a série. Esta série aqui. 30 segundos de trote rápido, depois 10 minutos de trote moderado, 5 minutos de caminhada, e aí ele tinha que fazer isso 7 vezes. Repetir tudo isso por 7 vezes. E aí, quanto tempo o João levou para concluir este treino? Que o seu treinador deu para ele. Eu vou dar um tempinho para você calcular isso daí, fazer as operações necessárias, e daqui a pouco a gente volta para corrigir. E aí, relação às vezes, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente não tem espaço para resolver. Eu coloquei as informações importantes aqui. 30 segundos de trote rápido. 10 minutos de trote moderado. E 5 minutos de caminhada. E isso tudo 7 vezes. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou multiplicar aqui esses tempos por 7. 10 minutos. 10 minutos vezes 7. Vai demorar 70 minutos. Opa, mas espera aí. 70 minutos não é bem o tempo que a gente usa, né? 70 minutos a gente prefere colocar como 1 hora e 10 minutos. Que é a mesma coisa, né? 60 minutos é 1 hora. Então, 70 minutos. 1 hora e 10 minutos. 60 mais 10 dá 70. Beleza. 5 minutos. Vou multiplicar o 5 por 7 também. 5 minutos vezes 7 vai me dar 35 minutos. Então, ele demora 35 minutos para fazer aqui a caminhada. Repetindo 7 vezes, né? Vou colocar aqui embaixo. Minuto embaixo de minuto. Depois eu vou somar tudo. Agora, aqui. 30 segundos. 30 segundos vezes 7. 30 vezes 7. 210 segundos. Hum, 210 segundos também a gente não usa muito, né? Então, 210 segundos tem que transformar isso aí em minuto. A partir de 60 segundos eu tenho 1 minuto. Ah, então 60 segundos mais 60 dá 120. Mais 60 dá 180. 3 minutos são 180 segundos. Ainda sobra 30 aqui, né? 190, 200, 210. Ó, vamos escrever aqui, ó. É 210 dividido por 60. Vai dar 3 minutos. Sobra 30 segundos. Tá ali. 60 vezes 3 é 180. 180 mais 30 dá 210. Certo? Então, eu vou colocar aqui 3 minutos e 30 segundos. E agora é só somar tudo. Somando aqui, 30 segundos continua 30 segundos. 10 mais 35 dá 45. Mais 3 vai dar 48. E 1 hora continua sendo 1 hora. Então, 1 hora, 48 minutos e 30 segundos foi o tempo que o João levou para fazer o treino aí. Certo? Então, o que vimos hoje? Vimos a história das unidades de medida e a importância da padronização das unidades. Não fosse esta padronização, nós já, hoje ainda temos diferenças de unidades de medidas de um país para outro. Mas esta padronização ajuda muito com relação à comunidade científica, trabalhos e até mesmo de nós, dentro do mesmo país, ou dentro do mesmo continente, conseguirmos entender as unidades de medida ali no comércio, dinheiro, tempo, temperatura e todas as outras. Aí, vimos também os prefixos utilizados nos múltiplos e submúltiplos das unidades de medida. Eu disse que é importante você lembrar do quilo, hecto, deca, deci, centi e mili. Os múltiplos e os submúltiplos. E também vimos e resolvemos problemas envolvendo as grandezas de comprimento, de massa e de tempo. Bom, para finalizar, eu vou deixar aqui um pensamento para você. Nada é permanente, exceto a mudança. Quem disse isso aí? Foi este cara aqui, esta pessoa, o Heráclito. O Heráclito foi um grego que viveu, antes ainda de Sócrates, um grego pré-socrático e filósofo também. Um dos filósofos pré-socráticos da antiguidade. Então, com esta frase, para você ficar pensando aí, encerro a aula de hoje. Espero que você tenha gostado e até a nossa próxima aula.